Hoje, em Auto Maníacos... Isto é o que você queria ver, o Grand National de Velozes e Furiosos. Fui a Hollywood para comprar um carro de filme. 25 mil. Não me irrita. Eu não tô tentando. Não me irrita. Mas a viagem pode se tornar um grande fiasco. Você acha, então, que a nossa amizade vale mil dólares? É isso que você tá me dizendo. E quando o Houndman e eu entrarmos no próximo leilão, a pessoa que sair com o maior lucro ganha. Claro! As tensões estão altas. Acha que poderia ter trazido carros mais brilhantes? Só quero brilhar um pouco mais do que você. E iniciamos uma grande batalha pelo dinheiro. 35 mil! Nós vamos vender! Espere só um minuto! Aquele cara entrou na disputa e então desistiu do lance. Espere um minuto! Espere um minuto! Só um minuto! Meu nome é Jeff Allen. Eu compro, conserto e vendo carros. Mas não faço isso sozinho. Eu tenho o Perry. A Maggie. E o Eric. Nós somos auto-maníacos. Mais um lindo dia em Lu. Poxa vida! Esse é o plano. Se o leilão for em duas semanas, nós devemos ir logo para a Califórnia ver se fazemos algum negócio. Carros de filmes sempre vendem bem em Dallas. Então vamos até o leilão de Dallas Lake. Vão ser exibidos mais de 500 carros. Mais de 6 milhões podem mudar de mãos. É uma ótima oportunidade para diminuir nosso estoque. Concordo. Estamos no caminho certo. É. O seu pai vai ao leilão. Vai? Vai. Vai ser interessante. É como um encontro de família. Vou poder me divertir com isso. Sabe, depois disso eu vou dirigir. Por quê? Porque você me disse isso. Curioso com o que ele está ganhando? Eu vou. Curioso com o que ele está ganhando, mas eu quero forçá-lo um pouco. Vou até lá para ver o que está acontecendo. O que é que está vendo? Pouca coisa. O que está fazendo? Eu tive uma ideia. O que é? Já que nós dois vamos a essa venda, não é? Tá. Tá bom. Vamos fazer uma aposta. Hum. Claro. Eu estou de acordo. Tá? Estou. Legal. A pessoa que sair com o maior lucro ganha. Você pode escolher o prêmio. Negociar com você nunca foi fácil, filho. Mas eu digo o que vou fazer. Se eu ganhar mais do que você... Fala. Você raspa essa coisa. O quê? Você raspa essa coisa. Cavanhaque. Coisa. É, cavanhaque. Não, vai raspar tudo. Ah, e você vai ficar pelado. Eu gosto de ficar pelado. Viu? É só dar corda para ele. Aceito sua aposta. Tudo bem, ótimo. Mas se eu vencer... Certo. Você paga um jantar para mim e para a equipe. Tá bem. Combinado? Claro, tudo certo. Certo? Continuando. Vamos fazer acontecer. Tudo bem. É, tá valendo. Tá bom. Nos vemos em Dallas. Tudo bem. Eu vou ao leilão e vou vencer. Ah, não. Quero dizer... É, você vai vencer. Você vai vender. Pensando bem o que você tem a perder. Vai cortar o cavanhaque de graça. Ou todos nós vamos jantar de graça. É. Espero que o cavanhaque volte a crescer. Nada me deixaria mais feliz do que dar uma lição no meu pai com essa aposta. Uma coisa que eu não disse a ele é que Megan e eu vamos à Califórnia. Tem um amigo lá que vende carros de filmes. Vou encontrar um carro lá que será ótimo para o leilão de Dallas. O sul da Califórnia é meu playground. É onde faço a maioria das minhas compras. Os carros estão em melhores condições e poupo tempo e energia. Com menos coisas para fazer na oficina. E posso ganhar mais dinheiro. Hollywood, aqui vamos nós. O que você está fazendo? Quero que o Eric veja isso. Acabei de comprar. Ele tem um pequeno... Probleminha elétrica. Olha pra isso. Achei que talvez o Spark pudesse dar uma olhada e me dizer o que é. Onde estão o Jeff e a Meg? Ah, estão andando por aí. Ah. E então, Eric, pode dar uma olhada nisso? Tem um minuto? Ah. Eu estou um pouco ocupado. O que há? Precisa ligar a máquina de lavar e limpar seus aventais? Hã? Hã? É, eu podia ganhar dinheiro com essa máquina. Na última vez que trabalhou em um carro, eu não lhe paguei? É, é verdade. Você sempre me paga em dinheiro. Então, quer saber? Acho que não vai ser nada difícil. É só uma brincadeira. Tá bom. Vou dar uma olhada. Pra onde o Jeff e a Megan foram? É, olha só. Eles foram pra Los Angeles, mas não me disseram por quê. O quê? Eles vão comprar um carro para o leilão? Eles não me disseram. É o que vão fazer, não é? Ele é seu filho. Acho que você tem razão, hein, Paty? Ele é meu filho. A mãe dele é a culpada por isso. Sabe o que eu estou dizendo, não é mesmo? Você sabe. Ela chegou em casa e disse, vamos ter um filho. Eu disse, o quê? O que é isso? Quer dizer, eu já tinha um chefe, já era feliz. Sempre fui competitivo. Isso nunca acabou. Começou desde cedo. Mas você também era. Eu era? Ah, era. Jogava basquete. Se lembra quando jogava basquete, você roubava. Não, ele roubava porque cresceu muito. O jeito que conseguiram fazer um lance era dar uma tovelada nele, bem aqui. Então dizia, você cometeu uma falta. Cometeu uma falta. No que você vai levar para o leilão? Talvez, se o Spark encontrar o defeito, eu possa levar esse carro rodando pela estrada. Tem muitas possibilidades. Aposto que sim. O motor tinha um som bonitão. Eu não sabia que era você. Quem será que está chegando? Eu perguntei. Ah, seu velho careca. Bem, Eric, se puder encontrar o problema, eu vou rodar com ele. Tá bom. Daqui a pouco eu volto para vê-los. Tudo bem. Certo. Eu sempre sinto quando vou ver o Ted que é como se preparar para uma batalha. Meu amigo Ted Moser tem um armazém de carros de filmes. Se tiver rodas e apareceu num filme, foi ele que forneceu. Já compro carros de filmes dele desde 2002. E nosso relacionamento é um misto de amor e ódio. Mas no fim do dia, chegamos a um acordo e fazemos negócio. Mas não é nada bonito. Chegamos. Ted? Pode sim. Oi, Jeff. Como é que vai? O Jeff e eu temos um relacionamento bem controverso. No fim, somos amigos. Mas eu sempre faço negócios de primeira com a Megan e o Jeff. Quantos carros você já comprou de mim? Que eu vendi bem barato. Bom. Eu ganhei dinheiro com algum deles. Você ganhou dinheiro com muitos deles. Não venderia carros para ele se não ganhasse dinheiro. Ah, ele sempre me engana quando eu estou por baixo. Ah, assim você me deixa triste. Também vendi carros lindos para você. Isso é verdade. Não é? Mas teve um lucro. É melhor eu levantar as pernas da calça porque a lama está ficando funda aqui. Mas que droga. O Ted sabe no que eu estou interessado e o que eu compro. Mas quero ver tudo o que ele tem antes de fazer uma oferta em qualquer carro. Isso é o que você queria ver. Grand National de Velozes e Furiosos. O Buick Grand National Turbinado não é apenas um dos poucos carros com supermotor dos anos 80. Mas esse apareceu na cena inicial de Velozes e Furiosos com Michelle e Rodrigues sobre o capô. E só por isso deve valer pelo menos 15 mil. Posso olhar no porta-malas? Olha, eu não tenho nada no porta-malas. Desculpa. Mas dá para esconder muita coisa. Ah, esse é o lugar perfeito. Perfeito para esconder alguma coisa. Pode até tentar. Eu estou pedindo 25 mil por ele, mas para você, 15 mil. Estão me dando um desconto de 10 mil dólares antes de começarmos a negociar? Se quiser, você pode me pagar 17 mil e 500 por ele. Acho que o carro é bom. Eu sei, posso dirigir? Não se importa, né? Não. Se quebrar, você compra. É a loja de porcelana do Ted. Acho que estou pronto para fazer o negócio. Ele faz 48 quilômetros por galão. Me ajuda aqui. Obrigado. Gosto dessa parte. É a melhor coisa dele. Adoro essa parte. Se ele fosse mais barato, eu compraria como uma piada. Eu daria de presente. Compra para dar para a Sally. Ela vai gostar. Eu já estou gostando. Ainda não sei o que vou fazer, sabe? Fica difícil para mim colocá-la num transportador. Você não tem moto? Uma moto? Quer uma? Eu quero uma moto. Ok. Você ficou bem nela. Posso sair com ela agora mesmo. Por quanto, Le Mans? Qual deles? O dourado? O dourado, é. Eu já estou com ele há uns quatro anos. Sei, eu sei. Mas eu estou interessado. Está interessado? Acho que devemos fechar negócio. Não acha? Hum, acho. Mas o preço vai subir. Por quê? Porque ele já apareceu em uns quatro ou cinco filmes. Deveria ser mais barato, já que você está com ele há tanto tempo, certo? Ele tem muito pedigree. Eu disse para você que ela é a cabeça. É mesmo uma belezinha. Estou tentando comprar um Pontiac Le Mans 67 do Ted há algum tempo. Espero que hoje seja o dia de comprá-lo dele. E aí, quer dar uma olhada? Quero. Beleza, ele fica do outro lado. Vamos dar uma volta. Ok. O carro em questão é um Pontiac Le Mans 67. Foi construído para o filme Rápida Vingança, estrelando The Rock. Desde então, já apareceu em mais de uma dezena de comerciais e filmes. Inclusive Argo, com Ben Affleck. Com seu jeitão de GTO e sua história no cinema, vou poder ganhar um bom dinheiro. Como é que está indo, Eric? Está indo. O que há de errado? O solenóide. Agora está passando potência da válvula para a partida. Está mantendo. Isso é bom? É. O que acha disso? O som está bom. É, está. Parece que está perfeito. Acho que vai queimar o asfalto com essa curva. Bem, acho que quando seus amigos voltarem da Califórnia e soubermos o que vão oferecer no leilão... Não me joga embaixo do ônibus agora. Eu já joguei. Não. E botei no Facebook. Quando o Houndman e o Jeff estão se enfrentando, é melhor do que qualquer coisa que se vê na TV. É melhor deixar que eles se enfrentem e ficar olhando. Certo? Mas francamente, nenhum dos dois quer perder. E quando eles estão se enfrentando, eu não quero fazer parte disso. Aprecio isso. Eric, se precisar de alguma coisa, pode me chamar. Obrigado de novo. Vai para casa em alta velocidade para não tomar uma multa. Eu nunca corro. Eu nunca falei que você corria. Não. Passamos a tarde com o Ted olhando seus carros. As coisas que estão mais interessados são o Grand National de Velozes e Furiosos e o Le Mans de Rápida Vingança com The Rock. O que aconteceu com a frente? Como assim? Alguém bateu nele ou ele bateu em alguma coisa. Alguém em árvore? Não sei. Isso é novo. Um amassadinho aqui no capô também, né? Enquanto eu observava o Le Mans, notei imperfeições. Havia alguns defeitos na pintura, a frente havia sido empurrada para dentro. Havia arranhões no porta-malas. Havia coisas que precisavam de alguma atenção. Nenhuma iria cancelar o negócio, mas eu precisaria mencioná-las quando fosse negociar com ele. Antes que o negócio fique ainda mais complicado do que está, vamos negociar este. O Grand National. O Grand National é 15 mil. Este é 14 mil. As 100 são 29. Que tal deixarmos por 20 mil? Não. 10 mil para cada um? Isso não é nada. 23 mil e fechamos o negócio. 11 mil por aquele, 12 mil por esse e aí fechamos. 12 mil por este? É. Eu gostei disso. Por que você não paga logo os 23 mil? Você já está me esfolando inteiro. Eu quero os dois carros. E estou disposto a lhe pagar 22 mil. Aí fechamos. Quer dizer que para você a nossa amizade vale mil dólares. É isso que está me dizendo. Eu pago um almoço. Olha, eu não posso reduzir mais nem um centavo por ele. Sério? É que eu preciso ter um limite, senão eu me ferro. Está brincando comigo. Por causa de mil dólares. Eu acho que é uma oferta honesta pelo Grand National. É claro que acha. Não, eu estou falando sério. Você está do outro lado da cerca. 20, 22 e 500. Vamos dividir. Pode dizer. Está fechado. Conseguiu. 22 e 500 pelos dois carros. É um grande negócio. É mesmo? Um grande negócio. Uou, uou, uou. Agora me deve um almoço. Não, não devo não. Você não vai conseguir isso. Um almoço de 500 dólares. Comprar os dois carros do Teddy já fez a viagem valer a pena. Outra coisa muito boa foi o fato de que nós despachamos os carros. Assim eles já estavam de volta antes de chegarmos em casa. Muito bem, pessoal. Se ainda não coloquei o suficiente no seu prato, é bom se apressar. E de pressa, enquanto temos um momento, vamos dar uma volta neles e decidir o que precisamos fazer. O Le Mans é a cereja do bolo. É uma coisa que vai me levar ao alto e vai me fazer vencer a aposta com o Round Man. Tudo que preciso fazer é ter certeza de que esse carro é perfeito até o último detalhe. Eu quero que o carro por fora seja perfeito, tá bom? Eu quero alguma coisa onde os caras pensem, estão distribuindo dólares, distribuindo dólares. Esse carro atinge altas velocidades, mas agora nesse capô o motor não está muito chamativo. Eu quero limpar tudo isso e quero que ele pareça o mais original possível. Estão olhando por dentro? O carro não precisa de muito trabalho. A única coisa que eu quero é substituir esse efeito de grão de madeira no console. Eu quero fazer isso e quero dar um jeito na alavanca do câmbio. Tá bem. Deixa comigo. Legal. Sabem, a melhor parte é que o Ted me tratou muito bem no negócio. Sabem, o que eu estou pensando é que se pudermos aprontar o carro... E se pudermos vendê-lo e lucrar uns 5 mil, é melhor ir logo. Enquanto o Eric e eu fazemos uma lista de tudo o que a gente precisa para o Le Mans, o Jeff levou Velozes e Furiosos para o Spark para fazer um polimento antes de levar para o leilão. Este? É, é o que temos. Preciso que pinte e faça um polimento no carro todo. Estou vendo algumas áreas que podemos pintar para melhorar a aparência. Tudo bem. O paralama tem... Mas o teto? Não. E aí, o que vai fazer com o teto? Eu gostaria de lixar e pintar. Eu estava pensando em fazer só uma pintura superficial, mas acabou sendo muito mais. Olha, essa coisa está ficando cada vez mais cara. O que fazer? Vou ter que aceitar. Preciso vender esse carro por muitos dólares em Dallas. Quanto vai me custar? 1.150. Fechado. Ok. Muito bem, deixe comigo. Tá bem. Começa agora? Sim, saia do caminho. Tá bom? Vou sair do caminho. O que está vendo? Pensei que eu iria chegar ali. Deixa eu me sentar aqui. Acho que a minha segurança está muito ruim, não está? É. Ei, por falar nisso... O quê? Ei. Ei, vai com calma. O que é que está procurando? O que é isso? Anotações. Mas que tipo de anotações? Anotações. Será que é isso que você vai levar para o leilão, talvez? Pode ser. Antes... E pode não ser. Antes você vai ter que raspar esse seu cavanhaque. Se meu pai está xeretando, ele deve estar nervoso. Com esses dois carros de filmes, eu já ganhei a aposta. Quer saber? Eu tenho tanta certeza... Tenho certeza. ...que posso ganhar essa aposta. Não, eu acho que não. Que eu quase vou deixar o senhor ver os carros que eu trouxe. Mas eu quero o elemento surpresa. Pode. Você sabe onde eu quero jantar, não sabe? Jantar? É. Quando eu ganhar. Pronto. Minha barriga vai doer. A sua barriga vai doer? É, por causa daquele peixe cru. Bombas de saquê para todo mundo. Mas o que é isso? Bombas de saquê para todo mundo? E vou ficar com fome duas horas depois de comer. Vai ser uma ótima noite. É tudo o que eu tenho a dizer. Isso vai ficar bem aqui. Bem, quer saber? Vamos ver. Ah, vamos ver mesmo. Vamos ver. Prepare-se. Então, me aguarde e traga seu talão de cheques. Aperte os cintos, cara. Vamos nos ver lá. Tá bom. Não faça isso. O quê? Estou ficando muito velho para isso. Ah, seu filho da mãe. O que acontece com você? Por que está pegando no meu pé, hein? Todos os outros estão se divertindo. O que há com você? Eu gosto de falar com os carros. Você não tem coração, não? Às vezes, eles respondem. Outras vezes, não. É, é melhor chamar o Jeff. Às vezes, eles pedem uma segunda opinião. É, ele está vazio mesmo. É, enchi o pneu agora de manhã. Mas não adiantou. Isso não é bom. Vai custar mais dinheiro. Não adianta só comprar um pneu. Vou precisar comprar os quatro. Isso vai me custar pouco mais de 500 dólares. É um dinheiro que eu não previa a gastar. A Meg não vai ficar nada feliz com isso. O pneu dianteiro está mantendo a pressão. Só tenho que chegar na loja de pneus. No caminho, vou aproveitar para queimar um pouco de borracha. Esses pneus vão para o lixo mesmo. Vou comprar quatro novos. Ah, eu amo o meu trabalho. Nada como um novo par de sapatos. Se sente melhor? Ah, cara. O carro melhorou muito. Pode ser que ele rode mais suave agora. É, ficou bem melhor e vai melhorar mais. Olha, os pneus ficaram muito bem. Isso é mais que uma boa aparência. Sabe, eu pisei fundo. É? Um pouco mais fundo. O que está faltando nele? Comprei muitas coisas para esse carro. É, eu tenho uma pilha bem ali. Eric, que bom que voltou. Vamos pintar o porta-malas dele. Só o que falta fazer é um pequeno detalhe e vai estar pronto para o leilão. Não interessa como o porta-malas está agora. Está certo? Só não quero lixo no porta-malas. Ele é preto e preto. Bom, então, deixe preto e água. Tá bom, tá. Então nós dividimos e conquistamos o Le Mans. O Eric melhorou o capô do motor e depois cuidou do porta-malas e limpou e pintou o carro. Como é que está o porta-malas, Eric? Estou limpando. Vou pintar daqui a pouco. Eu trabalhei na frente do carro instalando novos faróis. Depois o Eric cuidou da fixação do console de madeira. Vou cobrir tudo. Vai ficar com uma boa aparência. O Jeff entrou e deu um jeito nos mostradores do painel. Todos esses pequenos cuidados vão fazer uma grande diferença quando esse carro for para leilão. É incrível como um pequeno acabamento deixa o carro bonito. Ah, o jantar pago pelo Houndman vai ter um ótimo sabor. Nós não temos as mesmas instalações do meu pai e precisamos de três ou quatro vendedores e todos os carros do lado de fora esperando que os clientes apareçam. Tentamos comprar nossos carros com um plano e cada carro, sabe, é um carro de leilão? É um carro para vender na internet? Ah, esperem, tem alguém aqui. Muito pouco dos meus negócios é feito com pessoas que entram. Mas sempre fico emocionado quando mostro tudo o que temos no showroom. E nunca se sabe de onde virá o próximo comprador. Olá? Olá, como vai? Bem, você? Ótimo. Sou o Jeff, esse é o Perry. Oi, Perry. Tudo bem? Bem. O que está procurando? Eu estou procurando alguma coisa para o meu filho. Ele vai fazer 16 anos. Não, puxa, é um garoto de sorte. É, ele é um ótimo filho, sim. Você tem uma faixa de preço que gostaria de manter? Alguma coisa entre 15 e 30 mil. Muito bem. Eu quero ser seu filho de 16 anos porque eu não tive nada disso nessa idade. Eu comprei meu primeiro quando eu tinha 13. Foi um Camaro Z28 69. Pensei que ainda o teria quando eu fizesse 16 anos, mas meu pai acabou incluindo meu carro no negócio. Olha só, eu era um pouquinho mais pobre que ele, viu? Eu tive um Barracuda 65, mas eu fiz a mesma coisa, sabe? Olha o que está dizendo. Comecei a trabalhar aos 15, comprei o carro. Pois é, antes dos 16 eu comprei ele e foi assim que comecei. Se tiver alguma coisa que você goste visualmente, vamos poder conversar quando você quiser. Olha, eu estou gostando do Pontiac. Ok? Eu comprei esse Le Mans para um leilão. Mas se esse cara estiver disposto a pagar meu preço, não vou deixar que o dinheiro fique parado. Esse carro já apareceu em 10 filmes diferentes. Puxa. É ótimo de dirigir, é divertido. Quer dizer, você pode se destacar com ele? Claro que pode. Mas não é tão radical que seja incontrolável. Incrível. Olha. Nossa, é bonito. Muito bonito. É um motor padrão 326 do Le Mans. Gostei dele, mas também não consigo desviar meu olhar daquele carro ali. O Roadster? Eu estou pensando nele para mim. Ah, está? Eu vou te dizer uma coisa, esse carro é incrível. Pode parecer um Roadster Ford 33, mas foi construído pela fábrica artesanalmente a partir de um kit de cinco carros. Esse carro tem a aparência de um vintage com desempenho e dirigibilidade moderna. É o melhor dos dois mundos. Esse carro é basicamente um carro de corridas. Em uma corrida, ele parece que se mantém em trilhos quando você dirige. É um carro maravilhoso de pilotar. Ele tem porta suicida. Incrível. E é automático. Fabricaram muitos desses com câmbio automático ou não estão fabricando mais? Bom, é uma opção quando estão sendo fabricados. Você pode comprar o kit. Interessante. Nossa. Eu gostei deste. Ele pode rodar nas ruas, né? Ah, sim. Totalmente. Esse cara pareceu interessado em um carro. E agora parece que vamos fazer negócio com dois carros. Eu comprei o Hot Rod de fábrica por 25 mil, mas não vou vendê-lo por menos de 33. Então, que tal se me fizer um preço pelos dois carros? Ok. Com relação a esse carro, por ser um carro exclusivo, estou pensando em cobrar 40 mil por ele. Ok. Pelo GTO, eu quero 22 mil e 500. O que eu estava pensando de verdade sobre o Hot Rod de fábrica era alguma coisa na faixa dos 25 mil. Oh, não. E quanto ao GTO, eu estava pensando entre 12 e 14 mil. Que tal se a gente fechar em 40 mil pelos dois? Ele chega e me oferece 40 mil. Como é que ele chegou a essa quantia? Será que ele chutou? Eu vou dizer uma coisa. Se esse cara não chegar acima de 50 mil, não tem negócio. Que tal 45? Vou dizer quanto eu quero. Eu vendo por 57 mil. Bom, nesse caso, eu acho que eu preciso dar um telefonema. Tudo bem? Você me dá um minutinho para eu ligar para um amigo? Esse cara existe mesmo? Não acredito na história do filho. Pode ser que ele esteja nos enganando. É, você está lendo minha mente. Eu ia falar justamente isso. Eu estou comprando para o meu filho. Pois é, eu estou comprando para outra pessoa. Muitas vezes, isso é só falsidade. Sabe, eu vou comprar para o meu filho. Aí, me dá um descontinho, tá bem? Para o meu filho de 16. Eu não posso gastar muita grana com um garoto de 16. Ok. O GTO. Vamos falar do GTO por enquanto. Tá bom. Para começar, vocês sabem, é um presente de aniversário, né? Quer dizer... Não, não, não. Já entendi. Então, eu preciso de um presente. Podemos colocar um laço de fita sobre ele. Eu preciso que me ofereçam um desconto, sabe? Você está comprando para um garoto de 16. Isso não é nosso problema. Não, não é mesmo. Eu estou tentando chegar a um valor para que a gente... Você quer comprar um carro do filme que o The Rock estrelou para um garoto de 16. Tem que pagar por ele. Se quiser comprar um carro comum e bastante rodado para o seu garoto, então compra. Eu gostei deles. São lindos, mas precisam abaixar o preço. Ele está me oferecendo 45 mil. Isso é ridículo. Esses carros me custaram 37,500. Se não conseguir pelo menos 50 mil, vou correr o risco e levá-los ao leilão. Olha aqui, só para fecharmos o negócio, o GTO precisa ser vendido a 18,500. Esse carro aqui... Eu vendo por 35. 35 mil. Acho que não estaríamos negociando tanto se já tivesse dirigido eles. É verdade? Então... Quer dizer, esse carro aqui... Você vai fazer um passeio com esse carro e eu posso garantir... Sério? que você vai sentir muito prazer com esse carro. Quer experimentar? Vamos lá. Então vamos rodar. Depois que dirigir ele, vamos fechar negócio. Sabe, esse carro é fácil, fácil de controlar e bom para dirigir. Hã? É muito divertido. E aí, quer assumir o volante agora? Claro, claro que quero. Hã? Viu só? Gostei. Uhul! Que tal isso? O que foi que eu disse? É, tô gostando muito. E aí, o que tá achando? É, bem legal. Eu não disse pra você? É, gostei. É, é, é incrível. É. Ok, a gente fecha em 45 pelos dois carros. Eu gostei dos dois. Isso foi o que você ofereceu. Eu pedi 53,500. Você pediu 53,500 e eu ofereço 45. Será que a gente pode chegar num acordo? Hum, hum. Pra fazer um bom negócio, ganhar um novo cliente, coisa assim, eu vou dizer o que eu vou fazer. 50 mil e não se fala mais nisso. 50 mil e você... Você paga o bolo de aniversário? Feito? 50 mil. E aí? Fechado. O Le Mans rendeu um bom lucro. Infelizmente, isso aconteceu no bloco do leilão. Agora só tem um carro. E acredite, meu pai não vai ao leilão com um carro apenas. Mas, eu tenho um truque na manga. Eu tenho um carro nos fundos que acho que pode dar certo. Sabe, pode parecer loucura, mas eu, eu tive uma ideia. O quê? Que tal se levarmos esse carro para o leilão de Dallas? Quer dizer, Dallas que fica às cinco horas daqui? É, a cidade de onde ele veio. É, acho engraçado. Normalmente, você não aceitaria uma coisa assim. Projetado pelo Ford para concorrer com o Cadillac, o Lincoln Continental tinha prestígio, conforto, potência e um rodar suave. Pouco importava a economia. A cor e a originalidade desse carro com opções de fábrica como um toca-fitas com oito trilhas e computador de bordo com certeza vai atrair a atenção de qualquer colecionador que adore essas banheiras. A gente tem que ter confiança. Vamos planejar a viagem. embarcamos nessa banheira exagerada e vamos. É um grande carro e está em excelentes condições. Eu acho que vai ser divertido. Acho que vai nos dar dinheiro. Estou interessada. Quer ir também, Eric? É que... Eu sou para profissionais. olha para ele, cara. Ele lembra questões de ansiedade e separação. Olha para ele. Eu paguei só 700 dólares por esse carro. O Lincoln não é um grande carro de colecionador, mas acredite se quiser, os Lincolns têm muitos seguidores. É estranho porque não é da minha geração, mas é da geração do Eric. Esse Lincoln é mesmo um dos meus carros preferidos que nós temos agora. Uma fera grande, bonita e amarela. Por isso esse carro é um tanque. Se o Eric tivesse todo o dinheiro do mundo, se ele tivesse o dinheiro do Jay Leno, não imagina quantos Lincolns ele teria. Seria uma loucura. Na verdade, eu me apaixonei por um Lincoln nos tempos da escola. Eu fui para um baile com uma garota e o pai dela tinha um. Ele levou a gente naquele Lincoln e eu me apaixonei por ele na hora. É um carro fantástico. A pior coisa que pode acontecer é não vendermos e ele voltar. Tem certeza de que não vai sabotar a venda, Eric? Eu não magoaria o Lincoln. Vamos chegar pela estrada. É? Assim o Perry e eu embarcamos no iate terrestre e seguimos para Dallas. Apenas com o Buick e o Lincoln indo para o leilão. Estou meio nervoso com o que Houndman possa levar. Eu não estou pronto para raspar meu cavanhaque. Ainda não. cruzando a estrada cruzando a estrada no meu 81. Você sabe que saiu de Lubbock quando sente o cheiro das vacas. Chegou o dia do leilão. Eu tenho o Buick de Velozes e Furiosos e o Lincoln. O que será que o Houndman vai mostrar? Um camaro laranja e uma picape amarelo brilhante. Parece um jogo com cartas marcadas. Dois contra dois. Uma luta justa. Por que você trouxe esses carros tão brilhantes? Só queria ter mais brilho. Você sabe o que eu quero dizer. Eu não vejo a hora. Você vai atrair a atenção de todo mundo com essas cores. Isso é bom. Isso me lembra boliche. Boliche. É. Legal. Escuta. Vai, diga. Michelle Rodrigues esteve no capô do meu carro. O que você pode dizer sobre o seu? Eu, Camaro? É. Eu já sentei no capô uma vez. Quero que lhe mostre. Quero ver um motor de verdade. Mostra um motor de verdade. Para onde ele foi? Você ainda se lembra como se abre o capô? Não, estou procurando. Está precisando de ajuda? É um motor de verdade. O que tem de verdade nele? É muito rápido. Bom, preciso ir. Para onde vai? Vou vender o Chevy. Eu não vou perder a aposta. Estou me sentindo bem hoje. Sempre me sinto bem até meus carros serem vendidos. Então, às vezes, minha atitude muda radicalmente. É um Chevrolet Camaro 1967 com o motor V8 com mais de 400 HP e transmissão automática. Vamos começar com os lances. Quanto vocês têm? 25 mil ali. Não são 25 mil aqui. 27 mil e 500. Tenho 26 mil. 27 mil. Novamente, 28 mil. 28 mil agora. 28 mil. 29 mil. Vou encerrar com 29. Vou encerrar com 29, 29. E agora 30 mil. Continue até não ter mais ofertas. Os lances estão muito baixos no Camaro Laranja. Meu pai está com problema. Preciso que cheguem ao mais perto de 35 mil que puderem. Eu estabeleci uma reserva de 35 mil para o Camaro e, na verdade, não quero vender por menos do que isso. Então, seu valor final é 35 mil. 35 mil. Só aceito 35 mil. 35 mil. Podemos ultrapassar a reserva de 35 mil. Vamos ultrapassar a reserva. Vamos vender em 37 mil e 500. A reserva foi ultrapassada. Mike, os lances passaram de 36 mil. O Chile ultrapassou a reserva e agora os lances estão subindo. Obrigado pela diversão, rapazes. Obrigado por me contratarem. Eu vendi. Vem ali. 25 mil. Vendido. 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 Não acredito que ele teve um lucro tão grande com o Camaro. Mas tudo bem. Meus carros ainda não entraram. Primeiro vai ser o Buick de Velozes e Furiosos. Por esse carro quero 11 450. Senhoras e senhores, esse é o carro de filmes. Motor V6 turbo, o 3.8 litros, usado em Velozes e Furiosos, pilotado por Vin Diesel e poderá estar na sua coleção hoje. Por mais que a gente participe disso, é como montar em um touro. Toda vez que vou passar por isso, eu penso, cara, será que eu vou conseguir? Senhoras e senhores, aproximem-se, comecem os lances. Senhoras e senhores, eles o trouxeram para vender. 5 mil, 10 mil, eu tenho 5 mil, 10 mil, 5 mil, 10 mil, alguém oferece 10 mil, eu tenho 7.500, agora 10 mil, os dois estão fora, vocês estão fora, eu já tenho 7.500 e um lance, agora eu tenho 12.500, 12 mil, 11 mil, está vendo a trava de segurança do capô? É, isso mesmo. Ele a salvou, ela ficou presa ali. 11 mil, quem está 12 mil, quem oferece 12 mil, 13 mil, quero lance de 14 mil, lance de 13 mil, agora 14, 14, 14 mil, lance de 13 mil. Acho que estabeleci a reserva muito baixa, eu a estabeleci em 14 mil e os lances chegaram lá depressa. Senhoras e senhores, a reserva foi ultrapassada, estamos vendo o automóvel, a reserva está fora, eu tenho 14 mil, 15 mil, façam seus lances de 15 mil, mais uma vez, 15 mil dole uma, 15 mil dole duas, vou vender por 15 mil, ele disse não, e eu disse, eu disse, vendido, vendido, 14.500, parabéns, você fez uma compra fabulosa, vendido por 14.500. Um lucro de 3 mil dólares no buique, eu tinha que ter vendido o carro por mais, ele ainda tem a picape amarela e eu só tenho o Lincoln, a coisa não está nada boa. Ouça o ruído desse motor grande, 502, 540 HP, um Chevy C10 1979, uma picape curta e larga. Vamos começar com o mínimo, vamos ver, 10 mil onde? Agora temos 10 mil, são 10 mil, 10 mil, 11 mil, 11 mil agora, agora são 11 mil. Eu estabeleci a reserva da picape em 20 mil, e esse é meu valor final, é o que quero. 12 mil, 12 mil, quem oferece 12 mil? Vamos para 13 mil agora, 13 mil agora, 14 mil, já temos 14 mil agora, quem dá mais? 14 mil, 14 mil, agora 15 mil, 15 mil, 15 mil agora. Uau, os lances estão subindo rápido para a picape, acho que vou ter que me barbear pela primeira vez em 7 anos. 15 mil, 15 mil, 15 mil. Chama as fantasmas, um grande bloco com ar, com ar, está funcionando, e tem ar frio também. Tem ar frio e 540 HP, vamos pegar a picape e seguir na estrada no dia seguinte. Eu tenho 15 mil, 16 mil onde? Quem oferece 16 mil agora? Vamos bater 15 mil e 500. Os lances chegaram a 15 mil, então pararam. Isso é legal, pode ser a ajuda que eu precisava. 15 mil e 500, quem oferece 15 mil e 500? 15 mil aqui, sim senhor, vamos manter a oferta. Não era um dia para picapes, não havia muitos compradores de picapes, então, sabe, não vou vender por menos de 20 mil, vou levá-la para casa. E sabe, só vai sobrar uma grande banheira Lincoln. Acho que me dei bem. Estou atrás em quase 2 mil. Tenho 1.400 reservado para o pequeno Lincoln. É melhor eu vender por 3 e 400 ou mais, ou vou perder meu cavanhaque. Tenho que fazer um bom negócio dessa vez. Desculpe senhor, vamos, 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 vamos. É um Lincoln Continental, vamos começar. Começando os lances. É, veja, ele tem todos os manuais no porta-malas. Deixa eu ver. Quer dizer, espere para ver isso. O Jeff é um excelente vendedor. Na sua profissão, não tem ninguém melhor. Ele herdou isso do pai. É óbvio que filho de peixe, peixinho é. Vejam, vejam isso, oito faixas. do the brother. Vejam aí, faixa do cidadão, vejam esse. Veja o detector de radar. Oito faixas, CB, ele tem tudo. Detector de radar. Veja esse detector de radar. Nós rodamos com ele 560 quilômetros até aqui, só para você. Vamos lá, 3.500, tenho 3.500, tenho 3.500, 3.500, 3.000, eu tenho 3.000, que é um bom lance, 3.500, vamos vender. Acabou a reserva. De uma hora para outra, um cara oferece 3.000 dólares por esse carro. Eu fiquei surpreso. Quando chega na reserva, todos sabem que o carro é para vender. Agora tem uma oportunidade de iniciar uma guerra de lances. Mais alguns lances e meu pai vai pagar o jantar. Eu tenho 3.000, 3.000, vamos chegar a 3.200. De repente, o homem sobe no palco e começa a inspecionar o carro. O que ele estava fazendo lá em cima? Ele quer dar uma segunda olhada, 3.200, ele está vendo um bom negócio que está fazendo, com 3.100, nós vamos vender, senhor, por 3.100, 3.000, 3.000, 3.100 agora, temos 3.000, espere um segundo. Espere um minuto, espere um minuto, espere só um segundo. De repente, o cara sobe no palco, olha o carro e aí retira o lance. Acho que ele estava pensando sobre aquele antes dele. Isso atrapalha o entusiasmo de todos os presentes. Todo mundo começa a pensar, se ele retirou o lance, por que eu vou dar o meu? O Jeff precisa se barbear e se livrar daquele cavanhaque. Olha só, pessoal, nós ainda temos o carro, nós temos o título. Nós sabemos que são necessários 3.000 para comprar, então vamos começar com 3.000 para comprar. Com 3.000, você compra agora. com 3.000 agora, um lance de 3.000, agora 3.000, 3.000 para comprar, eu só estou vendo 3.000, dá-lhe um lance de 3.000, 3.000, 3.000 agora, isso, agora 3.000, 3.100. Assim, com um golpe de sorte, outra pessoa deu um lance e o carro passou dos 3.000. Agora preciso chegar a 3.400 para derrotar o Round Man. Vou fazer o que é necessário. Esse carro, quando eu vim para cá, provavelmente fez 9 km por litro. Não acreditam como é econômico. Ele faz 9 km por litro. Não acreditam na quilometra. É muito econômico. Ele disse que fez 9 km por litro com ele. 109.000 km, muito bem cuidado. Mais de 100.000 km. Mais de 100.000 km? Puxa vida, é isso aí, é isso aí. Nós vamos vender por 3.000. 3.200. Estamos com 3.000 agora, agora mil. 3.000 agora, 3.000 agora. Vamos continuar com os lances. 3.100 agora. 3.000 agora. Temos 3.100 agora. Agora 2.000. Com 3.200. Estamos chegando. Temos 3.200 agora. 2.000. 2.000. 2.000. 3.200. Não estamos falando de muito dinheiro. 3.200. Vocês vão gastar mais quando voltarem para casa. 2.000. Sim. 3.000 agora. 3.300. Um lance de 3.300. Os lances voltam a subir, mas preciso de 3.400. Falta bem pouco. Eu não posso deixar meu pai me derrotar agora. Vou vender por 3.300. Você vai querer? Isso. Agora 3.400. 3.400. Uhul. Derrotei meu pai. Eu sabia que ia conseguir. Mas nada é oficial até a batida do martelo. 3.500. Agora 3.500. Faça seu lance, senhor. 3.500 e vamos vender. Tentem dar um lance de 3.500. Vendido para aquele senhor ali. Vendido mais um. Vendido. 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 Vendemos mais um. Vendemos. Vendido. Vendido. Eu juro que achava que o carro fosse ótimo e pensei que a gente ia ganhar uma grana com ele. Mas não achei que os lances iriam tão alto. Não mesmo. O céu é o limite. Foi por pouco, cara. Eu estava suando. É? É, pensei que ia precisar trocar minha roupa de baixo. Agora só tenho que escolher para qual restaurante meu pai vai nos levar. Devia ter apostado dinheiro. Pouco importa o jantar e o cavanhaque. Devia ter apostado dinheiro. É. Foi uma ótima semana para a Flat 12. Eu comprei o Le Mans Dourado como parte de um pacote por 12.500. Gastei 1.600 com despesas e o vendemos por 17.000, o que nos deu um lucro de 2.900. O Roadster de fábrica foi comprado por 25.000. Acrescentamos 1.000 de custos de transporte e o vendi por 33.000. Isso deu a Flat 12 um belo lucro de 7.000 dólares. O Buick de Velozes e Furiosos nós compramos por 10.000. investimos mais 1.450 e tivemos um lucro de 3.050. Compramos o Lincoln por 700. Tivemos mais 700 de despesas e o leiloeiro bateu o martelo. Ele foi vendido por 3.400. Lucramos 2.000. Assim, no total, ganhamos quase 15.000 em quatro carros. Uma ótima semana. Mas a semana ainda não acabou. Ainda temos que cobrar nossa aposta. Meu pai tem que me levar ao melhor restaurante japonês em Lubbock. É? É. É. É pena que ele não gosta de sushi. Essa comida vai ter um sabor especial. Quando é de graça, sempre é especial. É especial. Peste bem melhor desse jeito, não é? Eu vou querer bife e escalopes. Eu vou querer o jantar Califórnia com uma sopa. Eric, lembre, pode pedir à vontade. Você não está pagando. Vê se eles têm lagosta aqui. Lagosta! Eu vou dizer uma coisa. Vocês vão comer tudo. Eu vou. Ele não pode desistir. Acho que não essa noite, mas eu vou. Não, ouça aqui. Já chega. Eles também têm creme gelado, Eric. Reserve espaço. Tá. Continue pedindo. Um bando de famintos. Um bando de famintos.